Olá, esta é a nossa nova série que nós estamos a começar a desenvolver, chamado Os Nossos Brinquedos. Temos estado ultimamente a arrumar as nossas coisas todas, temos estado, chegou a altura que temos que arrumar os brinquedos e tudo que está na casa dos nossos pais. Então vamos fazer mais ou menos é uma junção da documentação que existia da época e vamos fazer um bocado um registro também nosso presencial. Este vai ser o primeiro, vai ser sobre umas figuras que nós temos e que são do Quake. Vamos começar. Quake 2 Quake 2, um jogo que se tornou um clássico de horror, foi lançado nos anos 90. Este jogo foi desenvolvido pela ID Software, conhecida por grandes jogos, como Wolfenstein 3D e Doom. Quake 2 quase que era para ter outro número. Pelo que diz Paul Steele seria War ou Vore, mas como ADN mantinha-se, onde o grande herói continuaria a salvar o mundo com o auxílio de grandes armas, e isso, como já sabem, era uma marca característica do Quake. A narrativa do jogo é de ficção científica, em base de missões, muito inspirado no cinema, em filmes como o Eraser e outros. Sem dúvida, acabou por fugir dos seus antecessores e reinventou um género onde o ambiente de matança existe, neste caso, a matança da raça alienígena Strog. O jogo vendeu mais de um quarto de milhão de cópias nos seus primeiros meses e recebeu diversos elogios da imprensa, muito desses não esquecidos. A linha de figuras do Quake 2 saiu em 1998 pela marca Ressauros, também conhecida por ter feito figuras de outros jogos, como o Sonic, o Knutken, entre outros. O jogo acabou por ser em 1997 para o PC e a sua portabilidade só ficou disponível em 1999 para a Nintendo 64 e Playstation 1. Agora, vamos mostrar as nossas figuras e alguns dos problemas que tivemos nestes últimos anos. Então, começamos pela primeira figura. Ela foi-nos oferecida pelos nossos pais. Ela tem sido, provavelmente, de alguma viagem, alguma coisa assim. E por isso ofereceram-nos esta figura. É o Strog Tank. E esta figura tem vários problemas que vocês conseguem logo ver. Um dos problemas que têm é serem, terem bastantes peças móveis, que faz com que o tempo e o plástico endureçam, faz com que ele partam. Por isso, é uma figura que precisa de bastante manutenção, não é uma figura simples para ter. E, se repararem, ela já tem várias reparações feitas por mim, porque é uma peça que tem esse problema. É uma peça que tem várias partes móveis. Isto e isto. Se repararem, tem aqui um pormenor muito engraçado. E está aqui a peça porque ele encaixa aqui. Só que, como sabem, o plástico tem a tendência de deformar. E a peça já não encaixa como devia encaixar bem. Já vai saltando. Depois, eu tenho o extra, que é a arma. Que é esta arma que encaixa aqui. Por isso é uns mísseis. São uns mísseis. Por isso a figura é assim. Eu tenho-a completo. E o que é que acontece, é que mesmo estas peças e este plástico, ele vai saltando todo. Porque isto tudo tem muita pressão. Por isso é uma figura que é preciso muito, muito atenção para a ter. Claro que se eu sou a peça que eu sei hoje, não o teria tirado nunca na caixa. Tinha-a deixado na caixa. Mas na altura o que nós queríamos era brincar com a figura. E nós lá queremos saber das caixas. E a questão do colecionismo não existia. Podem ver. Está. Está em um ótimo estado. E esta figura nunca foi limpa. Por isso esta figura sempre esteve na minha coleção, sempre esteve bem guardada. Agora vou mostrar a minha. Esta é a minha também. Exatamente. Vem da mesma altura. Da mesma série da Quake 2. Da mesma série da Quake 2. Esta é a Jungle Marina Athena. Conseguem ver que é uma figura que está em ótimas condições também. Tem o símbolo aqui do Quake, que é muito engraçado. E está repleta de detalhes. Tem detalhes. É do caraça da figura. Nota-se mesmo que é articulada. A pé não tem de ser articulado os braços. Ela ainda se mantém em pé. Ela já teve, claro, também que ser restaurada. Claro que não foi restaurada bem feita na altura, nos anos 2000. Por aí não restaurei bem a peça. Ficou assim um bocado mal feita a colagem. Eu devia ter desmanchado a peça toda completa. Devia ter feito um bocado a parte do plástico, como o epóxi, que eu não fiz. Fiz a forma mais fácil, foi utilizar cola Super 3. E ficou mais ou menos. Por isso a perna está um bocado bamba. Ele aguenta-se em pé, mas é como ela está. Ela era interessante porque ele vinha com duas armas. Está aqui. Estão espetaculares. É espetacular esta figura. Os detalhes. Está do caraças. Está completa. O Quake 2. Foi interessante. Nós ficamos a jogar o Quake 2. Mas grande parte do que nós gostávamos de jogar era um Unreal Tournament. Nós curtíamos isso. Estávamos em guilds. Era do caraças. Passávamos muito tempo com essas coisas todas. Deixa-me ter aqui esta também ao lado, que assim faz companhia. E fica bem no ângulo. E esta figura, a minha, vinha também com este monstrenco. Também, claro, que teve que ser restaurado. Claro que sim. Mas vocês veem que é do caraças os detalhes. A pintura. Há detalhes todos. Até tem mais detalhes que tinha no jogo. Engraçado que um jogo que tinha uns gráficos muito... É da época. A jogabilidade era do caraças. Como é que eles fizeram as figuras. Pá, é do caraças isto. Pá. E é isto. Esta é a primeira coisa que nós estamos a mostrar. Vem aqui a garrita. Pá. Está tudo completo. Nós estimamos as coisas todas. E esta é a primeira. É uma primeira de muitas partes. Está tudo. Fiquem bem. Um grande abraço para vocês. Não se esqueçam de fazer like. De subscrever ao canal. E comentem também o que é que vocês acabaram por guardar da época. Porque isto são os brinquedos que guardamos da época. Está tudo. Fiquem bem. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.